Te incomoda esse tipo de alegação do governo federal, Pablo? Incomoda porque para mim não vai mudar nada. Incomoda pelos outros que são fracos, que caem nessas narrativas, deixam de ajudar por causa disso. É assim, é fácil você descer num lugar, pegar um cachorro e levar o cachorro lá para o Brasília e falar que fez alguma coisa. Então, tipo assim, o povo, para você entender como é que está a situação, a história do cavalo que acabou de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, e parabéns ao Corpo de Bombeiros, as pessoas estão me cobrando, seu helicóptero está aqui, fingi que meu helicóptero não aguenta arrancar o peso desse do chão, não é assim que funciona. Então as pessoas estão tipo assim, já que você está aqui, resolve para nós. Fico o dia inteiro respondendo aonde tem alimento, levando alimento. Estamos gastando milhões em relação a isso. A gente está fazendo rifa também, se vocês puderem ajudar. Colocamos um carro, já tem dois milhões na rifa para reconstrução. Já colocamos quatro milhões de reais em alimentos aí. Nós estamos fazendo terror, nós não estamos precisando de ajuda. Só não atrapalhe, o governo tem que abençoar o pobre e não atrapalhar o rico. Guarda isso aí no coração de vocês. O bom governo não atrapalha os ricos e abençoa os pobres. Pelo que eu vi, são muito bem-vindos, chegou. Eu não sei, eu não estou contabilizando o número, são 350 cidades que têm problema. Até agora, com os meus olhos, eu só vi 10. Então amanhã, de madrugada, eu estou decolando de novo para o sul. E passar uma madrugada inteira ali entendendo, mas é pôr no pé na água, não é conversando fiado não, não é usando o Estado para atacar cidadão. Eu sou um cidadão. Eu não fiz crítica nenhuma para alguém. Eu não tenho esse perfil. Meu perfil é falar e fazer. Não é só ficar falando e reprimindo os outros. Então, assim, se vocês querem usar o Estado contra isso, vamos partir para cima. Vamos. Aqui, eu tenho aqui na sua live a Leila Guerreiro, lá da plataforma internacional de Portugal, que é uma empresa nossa. Estão mobilizando, nós vamos encher um avião e trazer. Plataforma dos Estados Unidos, que é a empresa nossa. Então a gente não quer nem saber o que vocês estão achando. Nós vamos ajudar e pronto. Esse povo na internet é um saco. As pessoas, se você faz, fala que você quer aparecer. Se você não faz, está te cobrando. Vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. Fala. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que inclusive é uma das críticas que você recebeu nos últimos dias, e eu quero repercuti-la com você, porque aqui a função do meio-dia é ouvir todas as partes. E eu acho que é bacana quando a gente disponibiliza esse espaço para que a gente consiga trazer para o debate público diferentes formas de opinião. Algo que eu ouvi foi, ah, o Pablo Massal está fazendo isso porque ele quer se candidatar à presidência da República em 2026, porque ele tem pretensões políticas. O Pablo Massal tem pretensões políticas, sim ou não? Vamos lá. Antes de ter qualquer pretensão política, eu já estava reconstruindo cidade lá na África, lá em Angola. E eu não tenho nenhuma ligação, não comecei por causa disso. Fui candidato a presidente da República, nem vou falar quem foi a corja que me tirou. Depois virei deputado, fui eleito, tomaram meu mandato. Eu estou enchendo o saco? Estou reclamando? Estou igual esses ativistas, maluco? Não, estou tocando minha vida normal. Agora, o que eu quero é que o brasileiro saiba que se você quiser ver o Brasil mudando, nós temos que sempre renovar os políticos. Sim, eu quero servir com o melhor que eu tenho, toda a melhor fase da minha vida. Sou um homem rico, próspero, que gosta do povo, que quer ajudar. Agora, as pessoas estão com medo de quê? Estão com medo de ter uma opção melhor do que a que existe aí em vários cenários? Nós precisamos de ter os melhores brasileiros. Não que você concorde, mas pessoas que aguentam tranco, pessoas que suportam pressão e que vão para cima. Nós vamos ter os melhores brasileiros na esfera política. São 70 mil políticos no Brasil. Esses 70 mil políticos no Brasil, se você não renovar eles, a gente não vai conseguir ter um Brasil diferente. São burocratas, está aprovado agora o próprio governador. Vou usar só as palavras dos outros para depois não vir mexer o saco e pedir indenização aqui para mim. Porque o meu dinheiro eu vou destinar lá no sul, não vou dar indenização para vagabundo. Seguinte, o próprio governador Eduardo Leite falou que a máquina é burocrática. Os caras estão lá. Cara, eu tenho um vídeo de caminhão meu sendo esvaziado porque estava 5 mil quilos a mais. Viu, está sem condição o caminhão truque. Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, é zoa demais. O meio do caminhão está tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, vazio, vazio o caminhão. Nós estamos em estado de calamidade. Gente com ciúme de aeroporto, de aeronáutico, não deixando eu pousar com medicamento porque é eu e o cara aí que governa não gosta de mim. Vai caçar o que fazer, rapaz. Nós estamos em guerra. Para com palhaçada. Não faz sentido isso. Algumas pessoas que ficam aí enchendo o saco, cara, só ajuda. Pega a sua energia e fala meu nome, enchei meu saco. Vai ajudar. Desce para lá. Vai fazer uma reza, uma oração. Para de encher o saco. Então, assim, tem gente falando que nós somos traidores. Mostra o Pix aí, seu pessoal. O Pix que você mostrar seu aí, eu cubro ele e os dois ajudam. É fácil demais criar narrativa. Ninguém é bobo. Ninguém é aquele desse povo vagabundo, não, cara. Imagina. Agora, Marçal, assim, deixa eu ver se eu entendi, mas as suas pretensões políticas você ainda mantém, né? Para 26, enfim, independentemente do caso. Não sei, cara. Não sei, não sei. Eu sou um cara que tem empresa em vários países. Uma coisa de cada vez, é isso? A minha vida está a serviço de outras vidas. Eu fiz um desafio aí para o povo de São Paulo. Se não aparecesse alguém com perfil para governar a cidade de São Paulo, eu me colocaria à disposição. Então, pode acontecer. Está chegando prazo, inclusive. Pode acontecer. É muito ruim, porque se eu tenho a pretensão, eu sou só mais um nome para as pessoas olharem e falarem. Cara, nós temos mais uma pessoa que quer nos servir. Não é alguém que está querendo alguma coisa. Na minha vida, no estilo de vida que eu levo, eu não preciso de mexer com política. Porque, às vezes, o cara mexe com política para ter poder. Eu já tenho poder e tem network para acessar o que eu quiser. Ah, o cara acessa para roubar. Eu não preciso de roubar porque eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso mexer com isso. Agora, existe uma revolta dentro de mim, principalmente com essas percepções. E não deixar eu ter sido deputado em usar a máquina contra mim, sendo que eu estou aí todo dia. Meu helicóptero está no ar agora, pousando em algum lugar aí. Nós estamos com todas as nossas carretas, todas as nossas empresas, tudo dedicado a isso aí. E o cara vem para cima de mim que eu estou falando mentira. Eu mostro o vídeo do governador do estado de Santa Catarina falando que os caminhões dele também foram parados. Mostro meus vídeos. Inclusive, o vídeo de 51 milhões de visualizações do meu canal está lá provando. Eu deixo já provado. Por isso que tem 283 mil comentários no vídeo. Ô, Marçal, inclusive você está falando do vídeo. Matheus, coloca para a gente ler o vídeo do Jorginho Mello, que inclusive a gente exibiu ontem aqui na entrega no programa para a gente poder substanciar aquilo que o Marçal tem falado para a gente. Estou aqui na companhia do Samuel. Ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina. E está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado duas vezes, por excesso de mercadoria, depois por evasão. Porque ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então, eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos. Não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento quem está nesses postos para ver como aconteceu. Queriam cobrar pedágio. Aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado depois. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Deixa eu só te pedir uma outra gentileza, Marçal, porque ao mesmo tempo que o Jorge Mello falou sobre isso, a NTT rebateu, dizendo que, olha, não foi bem assim, mas admitiu que anulou as multas. Matheus, pode colocar uma gentileza. Você anulou as multas. É, depois eu queria ter o comentário. É louco! Depois eu queria ter o comentário depois dessa manifestação. Por favor, Matheus. Gostaria de esclarecer para toda a população que a NTT já vinha adotando ações de flexibilização para o fluxo de veículos de carga que transportavam donativos para o Rio Grande do Sul. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram seis, seguiram suas viagens sem retenção na balança ao constatarmos que eram doações. Hoje, publicamos uma portaria oficializando as medidas regulatórias e fiscalizatórias em apoio à população do Rio Grande do Sul. É importante deixar claro que a NTT está, desde o início, empenhada no apoio e nos esforços de ajuda humanitária e operacional no Rio Grande do Sul. Já temos uma equipe em loco e hoje uma nova equipe está indo ao Rio Grande do Sul para reforçar a nossa atuação. Lembro ainda que temos uma campanha de arrecadação de donativos aqui na NTT. E a premissa do nosso trabalho é facilitar o transporte dessas doações e trabalhar para o restabelecimento dos fluxos logísticos na região. A agência se solidariza com todas as famílias atingidas e não poupará esforços para que toda a região do Rio Grande do Sul retorne à sua normalidade. Olha que interessante. Parabéns à NTT que não vai mais barrar e falou com a própria boca que teve esse problema. Eu tenho vídeo, inclusive, está no meu Instagram para marcar um de ter que esvaziar o caminhão por causa de excesso de peso. Nota fiscal, quem foi parado? O governador do estado de Santa Catarina e os meus caminhões. Dois foram parados. A repórter do SBT entrevistando aqui também agora a Globo é a grande e poderosa que define o que é verdade ou mentira. Inclusive, tem uma reportagem da Globo falando que o governador incite em fazer fake news. Cara, quem vai prender esses reportagens da Globo? Quem que vai entrar com essa ação? O ministro Paulo Pimenta falou que vai prender quem está fazendo isso. Você vai prender? Você falou que vai prender? Você vai responder por abuso de autoridade, rapaz. Como que o ministro de governo manda prender os outros? O Brasil não virou a casa da mãe Joana, não. Esse é o problema nosso. Eu estou aqui meia hora com vocês discutindo um rolê e aqui, estou aqui com um grupo de ajuda humanitária e nós estamos aqui em resposta a quem? Se não fosse pelo povo que está assistindo e o respeito pelo antagonista, pelo bom jornalista que vocês fazem, eu já tinha levantado e vazado aqui. Por quê? Porque isso aqui não vai levar uma água, não vai levar nada. Vai ficar caindo na narrativa desses caras que são incompetentes aí que estão querendo fazer gracinha, entendeu? Então, assim, meu compromisso com o povo gaúcho. Obrigado pelo espaço aí. Meu compromisso com o povo gaúcho. Estou aí até terminar a reconstrução. Ponto. Para de ficar sendo iludido por comunistas. Os casos foram isolados, sim, e foi nos primeiros que a gente começou a mandar. E aí, esse caso isolado, como foram os primeiros, se a gente não coloca a boca no trombone, ia estar parando os caminhões todos. Já mandei 34 para lá. Vai descer centenas de caminhões. Está vindo de todos os lugares. Então, assim, obrigado pelo espaço. Vamos todo mundo para a mão na massa. Você que está aí enchendo o saco que tem aí nos comentários e gente que vai assistir nesse vídeo, vá cuidar da sua vida e cuidar dos gaúchos que agora é a hora da gente abençoar eles. Para de encher o saco. Vamos para cima e estamos juntos aí, Brasil. Até depois do fim. Massa, só para fechar rapidinho um minuto porque eu estou com outro entrevistado na linha. Fala para a gente o que você viu lá no Rio Grande do Sul. Nas suas imagens eu vi que você pegou bote, barco, você foi conversa com as rítmicas. Só para a gente encerrar. Vamos, idosos, crianças, animais. O que você consegue trazer para a gente de mensagem sobre o que você viu lá no Rio Grande do Sul, mestre? Vou falar os lugares que eu passei. Caxias do Sul, em Canoas, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, Alvorada, Eldorado do Sul. Nesses lugares o cenário não é de assustar. É um cenário apocalíptico. Virei a madrugada ali até amanhecer em Canoas com facção criminosa ali dentro. Algumas pessoas foram baleadas. Ninguém está noticiando isso aí, mas tudo bem. É o seguinte, a gente foi e entrou dentro de casa. Inclusive, está no meu Instagram, só lá ver. O povo fala ah, você está querendo aparecer. Deixa eu te falar, quem faz sempre aparece. Quem não faz sempre reclama. Guarda essa aí. Então, assim, esse negócio de fake news é coisa de idiota. Quem usa essa expressão e fica defendendo isso aí é coisa de... Já foi manipulado pelo comunismo antigo, da nova língua. Todo mundo que é minimamente estudado nem fica falando essa expressão. Essa expressão é idiota. Inventa uma palavra em português aí para falar o que vocês quiserem, mas ninguém aqui é bobo. Eu não estou aqui falando para frear o negócio. Eu sou um dos que estão na linha de frente, nem precisava. vou ter que tomar remédio de leptospirose porque eu passei a madrugada inteira ali entrando na água e fazendo o regaço. Então, assim, o que está acontecendo? É um cenário apocalíptico. Se o civil estava salvando o civil e continua salvando o civil, eu não estou pedindo aqui ajuda de ninguém, eu só estou fazendo. E na hora que eu gravo esse vídeo, foi para realmente sensibilizar quem estava atrapalhando. e aí você postou o vídeo agora e o líder da Agência Nacional de Transporte falou, só para você entender, não tem a raiva, não tem o ódio, não estou nem aí para esse povo. Só não atrapalha. O que a gente está pedindo é isso. Tem empresários que colocaram agora maquinário para refazer uma rodovia porque o governo está perdido. Está provado que o governo não dá conta de resolver o problema dessa magnitude. E nós vamos condenar o governo? Não, ajude do jeito que der conta, nós vamos fazer. Aqui está a diferença. Eu não estou reclamando, não estou pedindo nada. Agora, o único que eu vou acionar na justiça é a Rede Globo e televisão por não ter retratado uma absurda mentira que tem defesa civil comprovando a boca do próprio líder da Agência Nacional de Transporte TRS falando com a boca dele. Todo mundo falando com a própria boca. E eu estou fazendo fake news. Vai caçar coquinho, vai caçar o que fazer. Eu estou aqui e não arredo o pé. Vocês não vão me impedir e eu vou tocar o terror aí em ajudar. Nós paramos todos os nossos negócios, todos, mais de 40 empresas paradas só para focar nisso aí. E alguém pode falar, está fazendo isso porque ele tem pretensão. Todo mundo na vida faz alguma coisa para ter pretensão em outro. Você, quando começou a chegar próximo da pessoa que você casou, você queria alguma coisa com ela, não foi? Foi lá que casou. Jesus quando morreu na cruz ele tinha uma pretensão salvar você. Eu nunca vi uma pessoa sem intenção. Todo mundo está intencionado a ajudar. Se você não está intencionado a ajudar, você está a atrapalhar. Aí a pergunta é, você quer ajudar? Faça os seus esforços para ajudar. Se você não quer ajudar, já sabemos que a sua vida está comprometida em atrapalhar. Eu sigo firme, em frente. Eu vejo pessoas ali na hora que a gente desce água ali em Eldorado do Sul, que é onde o meu helicóptero está alocado agora, Caxias, Eldorado e Alvorada descendo alimento ali. As pessoas falando assim, obrigado, nós perdemos tudo, mas a gente não perdeu a fé. Eu seguro aí que nós vamos voltar com mais um voo para trazer comida para vocês. Então assim, façam o que vocês puderem. A sua opinião, quando eu falo a sua, é de qualquer pessoa. Não importa para que o... Sim, lógico. Tá bom?